O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Deus vivo? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, hoje recordamos esta festa, todo dia 22 de fevereiro, a Cátedra de São Pedro. Já o disse aqui em outros momentos, a cadeira, a Cátedra, é que faz a Catedral. Às vezes a gente pensa que é o templo e daí colocam a Cadeira. Na verdade, onde estiver a Cadeira, cujo nome e identidade é a Cátedra, ali está a Catedral. Cátedra, porque ela é ocupada pelo bispo. Vocês podem observar, nós celebramos os padres, não ocupamos aquela cadeira, ela é reservada ao bispo, cuja missão é de pastorear e de confirmar na fé todo o rebanho que lhe é confiado. Ao celebrarmos a Cátedra de São Pedro, recordamos a igreja alicerçada pelo próprio Jesus sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro, que é o responsável e todos os seus sucessores de confirmar na fé, de cuidar, e essa é a expressão, do depósito fídeis, ou seja, desse grande tesouro que é a nossa fé. E tanto mais necessário é nesse tempo presente, enquanto tantas opiniões, modo de pensar, divergentes, diferentes e tão fáceis de serem disseminados e que se apresentam com aparência de verdade, enganando e levando tantos ao erro, à revolta, ao afastamento. O Papa Bento XVI dizia que nós enfrentamos a ditadura das opiniões comuns. A ditadura das opiniões comuns. Ou seja, cada um acha que está com a verdade e impõe aquilo ou deseja impor aquilo para que todos vivam. É preciso que nós estejamos atentos e não nos deixemos conduzir por essa ditadura das opiniões comuns, que são rasas, superficiais, ahistóricas, padecentes de fundamento, de argumento, de reflexão. É muito mais, eu acho, eu penso. Nós, ao celebrarmos hoje a Cátedra de São Pedro, somos convidados a voltar a nossa atenção para o ensinamento que desde Pedro, pela sucessão apostólica, nos é dado pelos papas. Somos convidados a olhar sempre para a Cátedra, o nosso bispo, cuja missão primeira é a unidade da igreja. para que o adversário não venha atuar sobre ela, cujo primeira coisa que ele faz é dividir. Jesus, ao escolher Pedro, edifica a igreja dele sobre Pedro. Hoje, essa missão de Pedro é exercida pelo Papa e compartilhada pelos bispos. que nós sejamos sempre atentos à voz dos nossos pastores. Que nós não caiamos na armadilha de ouvir este, aquele, acolá, cujas ideias nada tem de realmente história ou teologia, cujo modo de pensar é puramente mundano ou, às vezes, fruto de outras intenções, até. Então, hoje, voltemos o nosso ouvido para ouvir aquele que, de fato, deve ser ouvido. voltemos a nossa atenção também para a nossa igreja local, rezando pelo nosso arcebispo, Dom Adelar, em seu processo de recuperação da saúde, para que ele possa estar à frente, conduzindo a nossa arquidiocese. Elevemos nossas súplicas rezando, Senhor, escutai a nossa prensa.